O mês de dezembro é um mês dedicado às compras e aos presentes de Natal. Com isso, aumenta o movimento no centro da cidade e principalmente nas lojas. Para garantir a segurança e evitar problemas, a polícia inicia a operação natalina em Andradas. No mês de dezembro, em todo o estado de Minas Gerais, é realizada a operação natalina com emprego de todo efetivo em condições da polícia militar estará trabalhando na rua. Principalmente os militares que são empregados na administração. O emprego nosso é em horário diferenciado para atender a população e o comércio que trabalhará até mais tarde. Nós vamos estar fazendo operação presença, policiamento a pé, visibilidade, viaturas estacionadas em locais, pontos estratégicos e em atenção também ao horário especial do comércio. A expectativa da polícia é que na semana do Natal, o policiamento seja intensificado nas ruas da cidade com o apoio de um maior efetivo. O tenente Volpim aproveita o momento para orientar os comerciantes neste período. É estar atento, estar atento porque, como eu já disse, essas pessoas de pós-caus passam no comércio, pedem as coisas. Infelizmente, a gente acaba ajudando, mas no período noturno ele retorna e pratica um furto. Então, estar atento e nesses casos de pessoas suspeitas, liga o 90 e denuncie e peça a presença da polícia militar. Ok.